Olá, Marcelo! Oi, Marcelo! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Graças a Deus! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Coisa boa! Eita maravilhoso! É, meu bem, ó! Tá pulando é muito peixe, ó! É, meu bem! Lagoa bonita, né? É bem bonita! Tem mais lagoa pra lá também, ó! Tem lá! Lá na que canto lá pulou um peixão, Marcelo? Lá também! Toda hora pula lá na que canto! Que canto lá é bom! Só que lá é água pura lá, ó! Não, menina! Você achou umas minhocas boas hoje! Achei! Você tá com sorte! Graças a Deus! Deus é bom demais! Ajeitei a minhoca! É, coisa boa! Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui, né? O nome tem bastante peixe nesse lugar! É muito lindo esse lugar! Eu gostei! Viu, Marcelo? Deixa eu ver! Você vai usar um zóco de tamanho! Ah, é? Olha lá! Meu Deus do céu! É trembão, hein! A minhoquinha quer parar não, ai? É, coisa boa! Não! E o pior é que a minhoquinha não para! Eu coloquei a cabecinha dela primeiro e entrou pra lá! A pontinha do rabo pra cá e o bichinho não quer ficar! Tô doido, né? Pronto! Ajeitei aqui, ajeitei o canzol ali! E aí, pessoal! Beleza! Sejam todos bem-vindos no canal! Vocês viram aí, pessoal! A cada inscrito que chega no canal é aquela festa lá em casa! É isso aí! É alegria e pescaria! E hoje nós estamos aqui, ó! Uma lagoinha bacana! Porém, o sol, pessoal! Vocês podem observar que o sol tá claro! Só que mesmo com o sol claro, pessoal! Tá muito frio aqui na nossa região! Então, a gente vai ver se consegue tirar alguma coisa aí! Vamos ver se no frio ainda sai um peixinho! Lagoa bonita, né, meu bem? Linda! Tem mais lagoa pra lá, pessoal! Aí, se não der nada aqui... Muito bonita esse lugar! Se não der nada aqui, meu bem, nós vamos pra de lá pra mostrar o pessoal! Certo! Beleza, pessoal? Acompanhe aí! Sejam todos bem-vindos no canal! E um abraço bem apertado pra cada um de vocês! Você que não é inscrito no canal, se inscreva! Deixe o seu like e seu comentário! Que Deus abençoe a cada um de vocês! E que Deus abençoe a nossa pesca! E vamos embora pra pesca! Acompanhe aí, pessoal! Vamos ver! Vamos ver se é fundo, né? Vamos ver se sai alguma coisa, né? É, pai! Poderoso é seu! Fundo! Ó, é bem fundinho! É! Ó! Primeiro, deixa eu pegar o outro anzol! Bem fundo! Vamos lá! Bem fundo! Aqui é um lugarzinho legal demais da conta, hein? Ó! Gostei demais desse lugar! Muito bom! Uau! 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 Xuxei o pé, ela lendo água e não vi, não! É! Coisa boa, hein! Trimbão, hein! Trimbão, hein! Ah! Tá grande demais pra converter! Não vem assim... Tchau! 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 É muito calor aqui, né? Sim, você quer água pura. É muito lindo, olha o que faz mais. É muito lindo, olha o que faz mais. Olha lá, que passarinha é essa? Ela só corre. Nossa, que lindo. Olha o que faz andado agora. Lugar bonito, pessoal, olha. Olha, você vê que top. Só que é raso. Ah, vou lançar uns murinete aqui e ver se sai alguma coisa, hein? Acompanha aí. Olha lá, olha lá, olha o peixe por cima da água, olha lá. É coisa linda. É muito bonito. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá dentro da água e lá no cabato. Fundo também, mas é assim, é uma fundurinha assim. Peguei! Chegou! Chegou chegando! Chegou chegando! Chegou chegando, pessoal! Chegou chegando! Ah, escapuliu! Ah, não acredito! Escapuliu! Escapuliu, pessoal! Escapuliu! Ah, escapuliu não! Tá pego? Não, tá pego! Tá pego! Ah, bonitão! Chegou chegando, pessoal! É coisa boa! É gostoso pegar o bicho no brinete! Aí, Marcelo! Aí, Marcelo! Chegou chegando! Ae! Escapuliu! 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 Foi embora! Foi embora! Ah, não acredito que você deixou o peixe! Foi não, peguei na mão! Ah! Oh, meu Deus do céu! Tá difícil demais pra pegar esse peixe, uai! Ah! Que isso? Ei! Pegou um peixe! O Marcelo pegou, pessoal! É coisa boa! Escapuliu na beirada, pessoal! Escapuliu na beirada, pessoal! Ainda peguei ainda, ó! Ih! Vai pra vocês ver que legal! Ah! O Marcelo pegou um bagraficão! É! Escapuliu! Eu vou segurar direito aqui, pessoal! É! Tem bão, hein! É! Isso aí, Marcelo! Deixa eu segurar direito aqui! Machucou o olho dele todinho! Machucou! É! E africano tem muito também! Isso aqui não é pra levar! Tem demais aqui, pessoal! Ele não quer abrir a boca também pra mim! Cheio de bagraficano e caboz! Tem demais! A nossa região é cheia desses peixes! Aí, pessoal! Olha! Olha que lindo, pessoal! Olha que lindo! Show de bola, pessoal! Muito bonito! Muito bonito! Vocês querem ver gostoso! Valeu o like de vocês, hein, pessoal! Vocês querem ver gostoso! Ele fritinho! Olha a moqueca dele! Vê se você acha ali o negócio pra nós pôr! É uma delícia, viu, pessoal! Aqui, pessoal! Aqui! Aqui é só murinete! É rasinho na beirada aqui! A minha esposa não vai pegar nada aqui! Mas a gente vai ver aqui! Se tirou ao menos mais uns dois africanos aqui no murinete! E vamos pra uma outra lagoa que tem ali em cima! Pessoal! Se nós gritar aqui e fazer festa com bago africano, os outros deram no pé pra lá, ó! Eu vou ali só um pouquinho! Pra nós mudar de lugar, hein! Pronto, lá vai! Pegou! Chegou! Chegou chegando! Chegou chegando, pessoal! Aí, pessoal! Olha lá! Meu esposo pegou, ó! Chegou chegando! Chegou chegando! Aê, Marcelo! Aê, Marcelo! Aê, Marcelo! Uh! Chegou, bichão! Pegou lá no meio do alagado, pessoal! Ele tá lá no meio do alagado! Olha pra você ver! Olha pra você ver! Pra pegar tem que ir lá! Olha que coisa boa! Ei, Marcelo! Olha! Você já é nadão mesmo, hein! Pegou o peixinho, ó! Aí, ó! Aê, Marcelo! Aê, Marcelo! O que é que não pega? Pegou o bago africano! A sintesa! Eu falei! Ih, pegou o bago africano! Eu, hein! Bem bom, hein! Quer ver? Viu como é que ela atacou o anzão? Ah, eu vi! Tá lindo! É bonito demais! É, coisa boa! É só jogar e esperar um pouco! É! É só jogar e esperar um pouco! É! O fundo aqui é firme! É! É! Ainda bem que não aponta, né! Aí, pessoal! Aí, pessoal! Meu esposo pegou um bago africano, ó! Falei que eu ia lá no meio ver se pegava unha, ó! Show de bola, pessoal! Chegou o bago africano! Uh, uh, uh! Aí, Marcelo! Parabéns, meu bem! Brigado! É só ir lá pro meio, lá, ó! Ele ficou dentro da água, pessoal! Vai lá pro meio e joga! Porque aqui é raso! E ele foi lá no meio! Aqui, pessoal, ó! Olha só! A altura que eu tô pôndo na boinha, ó! Ó! Um palmo, ó! É! Lá no fundo, lá no meio! Um palmo e dois dedos do anzol! Aqui na beiradinha, aqui o quê? Uns quatro dedos! Aí tem uns três, quatro dedos d'água! É! Opa! Aqui está bichinho! Por isso que não tá dando... Uh, uh! Ai, meu bem! Por isso que não tá dando pra mim pegar! Porque é muito raso! Já vai... Já vai dar um frito, pessoal! Vai dar uma moqueca! Eu vou fazer uma moqueca com esses peixes, hein! Vai dar um frito e tanto, hein! Vai dar uma moqueca! Eu vou fazer um anguzinho! Uma delícia! Pessoal! A minha esposa vai lá também! Diz ela que quer pegar um, hein! É! Coisa boa! Vamos ver! Pessoal! Aconteceu uma coisa aqui, pessoal! Que eu vou falar a verdade! Eu fiquei abismado! Ó! Tava jogando ali, ó! Pra ver se a minha esposa pegava um bago africano! Perdeu alguns pro chão! Mas quando eu fui lançar, pessoal! Do nada! Quando eu fiz assim, ó! Quando eu fiz assim! Antes da boinha virar pra lá! Rebentou! Sumiu! Sumiu do nada a boinha! Não vi onde foi! Desapareceu, pessoal! Nem em cima da água! Coisa sinistra, hein! Nós vamos embora desse lugar aqui! Mas saiu dois africanos, pessoal! Ei! Ei! Acompanha aí! Nós vamos mudar de lugar! Olha os africanos! Nos saquinhos! Que pare! Ok! Que pare! Parents por touca! Mãe quine a genteuita clientele! Tô joora! Meu Deus! Tô joora! Tá maitona! ali, perdi um puxão chegou a chegando perdi de novo de novo puxou lá para debaixo do mato puxou lá para debaixo do mato puxou eu fudei aí Marcelo, caiu bonito lá pessoal meu esposo fundou vendado tem bom, caiu coisa boa cadê minhoca? Viu? Deixou minhoca no sol. Ei, Marcelo. Olha a minha mão. Ainda bem, ainda bem. O quê? Ah, vai. Ah, meu filho, eu tô aqui. Socorre aí, socorre aí. Tô pegando, pegando. Chegou, chegando, pessoal. Chegou, chegando. Chegou, chegando. Chegou, chegando. Garrou? Garrou, garrou. Ó, meu filho, vem que ajudou, ué. Garrou, vem que ajudou. Garrou, garrou. É, coisa boa. Parece que o peixe tá agarrado ali. Levou lá pra debaixo do mato? Não, tá agarrado ali. Olha, o peixe tá junto. Tá pesado, ó. Você colocou aqui, meu bem. Garrou? Ah, soltou. Perdeu, pessoal. Rapaz, levou a vara lá pra debaixo do mato. Chegou, chegando, pessoal. Chegou, chegando, pessoal. Chegou, chegando. Chegou, chegando. Chegou, chegando. O homem tá muito bem. É, chegou, chegando. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Como é que eu peguei gostoso ali. A minha esposa não pegou o africano, mas pegou aí, pessoal. Olha o tamanho, pessoal. É, pessoal. Olha que lindo. Que lapa de africano. É, coisa boa. Peguei o bave. E ele puxou com uma força, pessoal. Aí, puxou bonito, hein. Nossa. E eu achando que era tilápia, que tava... Esse não ia embora, não. Você fisgo e ele é bem fisgado, hein. É, coisa boa. Coisa boa demais. Isso aí. Ó. Aí, pessoal, ó. É muito bonito, pessoal. Ó, africano aí, ó. É, coisa boa. É, moquecão gostoso que nós vamos fazer. Hum, africano. Vamos fazer a moqueca. É, vai puxar. Tá puxando, pessoal. Chegou chegando. Pode puxar, Marcelo. Tá fisgado. Ah, perdeu ele. Mas, ó, quer ser... Ó, tava lá. O trem tá bom, pessoal. Chegou chegando. Chegou. Chegou chegando, pessoal. Peguei. Chegou chegando, pessoal. Ah, escapuliu. Ah, não acredito. Escapuliu, pessoal. Que isso, Marcelo? Eu vou pegar ele. Que isso? Vem lá. Hã? Vem lá. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou, chegou. Ei, Marcelo. Pega, Marcelo. Ei, mas é o tilapone, hein? Olha o tamanho do tilapone. Olha o tamanho do seu tilapone. Ah, vou lá mostrar pra esse. Pois é. Tem que mostrar. Mostra mesmo. Au, au, au. Entra em vão, hein? Olha o que deu esse tilapone. Entra em vão. Pegou a tilapone. É isso aí, Marcelo. É isso aí, Marcelo. Ai, ai, meu Deus. Alô, fiz de uma. Caiu lá dentro da água. Na hora que eu fui olhar o Marcelo, uma... Olha o tamanho da tilapone. Olha o tamanho da tilapone. Aí, pessoal. Olha o Marcelo pegou. Olha o mato nos oi. O que, meu bem? O mato nos oi. Olha o Marcelo pegou. Olha o tamanho da tilapone, pessoal. É isso aí, Marcelo. É isso aí, me dá aí. Pegou uma tilapia. Pegou uma tilapia. Olha o Marcelo pegou a tilapone. Pera aí, meu bem. Deixa eu soltar a bichinha. É coisa linda. Não furou o olho pra soltar. Furou não, pequenininho. Bonita, Marcelo. É daqui a pretona. Bonita, hein? Não, que chique. Bonita, pessoal. Muito bonita, viu? Soltar ela ali. A gente vai soltar ela, pessoal. Segura aí. Deixa eu soltar ela ali. Deixa ela pra vida, tadinho. Mais que pitela. Calma, eu tô puxando a sozão, amor. Ela tá puxando aí. Puxando. Ai. 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 Ai, pessoal. Meu Deus. Ai. Eu caí, pessoal. Que isso, Marcelo? Caiu dentro da água. Caiu, cadê? Meu Deus do céu. Carregou a vaga. Caiu dentro da água. Marcelo. Você machuca, meu filho. Meu Deus do céu. Jesus. O peixe foi embora. Não, não, Marcelo. Nossa, meu Deus. Você caiu dentro da água. Que isso, meu filho? Escapulei o pessoal. Caiu caindo. Marcelo, você encapulou. Molhou sua carteira. Molhou sua carteira. Ai, pessoal. Jesus amado. Ai, que capote, pessoal. Meu Deus. Ai, ó. Levou até a isca embora. Caiu dentro da água, Marcelo. Olha pra você ver. Tá molhado, pessoal. Você vê a ideia. Foi pegar o peixe ali. O peixe foi embora e ele não pegou nada. Pegou a água. Quase que eu joguei a mulher dentro da água. Jesus amado. E isso, ela chegou a baixar o mato ali. Chegou a baixar o mato ali, pessoal. Olha pra você ver. Mas tá bom. A gente tem água. Você vê, o mato tá por cima da água. E você achou que era tudo seco? Eu vim por... Não, escorreguei lá. Meu Deus. Ai. Pessoal, agora... Agora vamos ter que ir embora, pessoal. Olha pra você ver, molhou tudo. Tá frio e todo molhado, não dá pra ficar não, pessoal. Gente, olha pra você ver. Mas eu acho que já valeu o like de vocês, pessoal. Olha esse tombo que você tomou ali. Essas doideiras que nós fizemos aqui. Já valeu o like de vocês aí, pessoal. Mas pelo menos saiu um africano aqui. Dois lá, uma tilapinha. É. Mas já valeu, pessoal. Apesar do tempo frio... Ainda tomou um banho frio. Ainda deu pra mostrar pra vocês os peixinhos aí, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Vamos embora. Tomar um banho, tirar essa roupa molhada. Que tá frio, pessoal. Pescaria teve boa, né, Bem? Teve boa. Tiramos... Ainda mais com o tombo. Tiramos um africano. Um tombaço desse aí, meu filho. Meu Deus. Tiramos um africano aí. Uma tilapinha. Bruta desse tamanho. Um capote bonito. Mas eu acho que já valeu o like. Então você que não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada. Dê uma força pra gente aí. E um grande abraço, bem apertado, pra cada um de você que é inscrito no canal, que acompanha o canal da gente, que dá aquela força. Você que não é inscrito no canal também, um grande abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus. Deixa o seu like.